Creio que foram devidamente respondidas todas as questões. Esse é um assunto que já foi exaustivamente investigado pelos órgãos de controle, de fiscalização e de investigação. Então o papel da CPI passa a ser absolutamente secundário. O que a CPI deveria estar fazendo era se debruçando sobre os documentos que já foram objeto da investigação para tentar identificar alguma coisa nova onde a capacidade de investigação do Congresso pudesse contribuir para deixar mais claros alguns desses fatos. Mas o que está se fazendo aqui é apenas repetição daquilo que já foi questionado, levantado. Então pede um pouco a graça.